O longa Libeleu, a baixa ditadura, foi o grande vencedor do Festival Internacional de Documentários, é tudo verdade. Por conta da pandemia, a maior parte das exibições foi online pela primeira vez em 25 edições. O prêmio nacional de longas e médias metragens foi para Diógenes Muniz, que contou a história do movimento estudantil Liberdade e Luta, uma organização clandestina formada no fim dos anos 70, na USP, e um dos primeiros grupos a aderir ao mote abaixo à ditadura. Na competição internacional, Collective, de Alexander Nanau, conquistou o título de melhor documentário. O filme estuda casos de corrupção na Romênia contemporânea. Já entre os curtas, a cineasta Edileuza Penha de Souza conquistou o prêmio nacional ao narrar a história de mulheres negras que puderam estudar graças ao trabalho de suas mães lavadeiras. Na competição internacional de curtas, o júri escolheu o filme Meu País Tão Lindo como o grande vencedor. O título narra a ascensão da extrema-direita na Polônia através de uma perspectiva da esquerda. O festival ainda dedicou menções honrosas aos filmes Segredos de Putumagio, de Aurélio Michiles, e Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, de Karol Benjamim. As duas obras tratam sobre violações de direitos humanos na América Latina. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil.